Neste vídeo vou falar especificamente sobre dois aspectos que podem contribuir para melhorar o nosso trabalho no cinema 4D. Refermo-me especificamente à restrição de movimento de objetos e também à mudança do eixo de um objeto. As operações de movimentação de objetos e de arestas, de vértices, etc., podem por vezes trazer alguns precauços durante o nosso processo de modelação 3D. E no caso concreto há aqui dois ou três aspectos sempre fundamentais a realçar. E neste vídeo eu vou mostrar aqui alguns desses aspectos que podem contribuir para facilitar ou até mesmo, se não os tivermos em conta, dificultarem o nosso trabalho. Eu vou agregar aqui à nossa cena um cubo. Ora, neste caso concreto já vimos em vídeos anteriores que podemos utilizar aqui este gizmo, ok? É o nome técnico que tem aqui este espaço, para nós podermos movimentar os nossos objetos em qualquer um dos eixos, ok? Vertical, horizontal, profundidade, etc. Vamos aqui colocar novamente no zero o nosso espaço. No entanto, nós temos aqui no topo três teclas que nos permitem, de certa forma, bloquear o movimento em cada um dos eixos. Mas eu vou chamar a atenção para alguns detalhes a ter em conta. Vamos imaginar que nós queremos impedir que o nosso objeto se movimente no eixo Y, que é o eixo verde. Quando tivermos dificuldade em perceber qual dos eixos é que corresponde cada um, bastará olhar para esta pequena imagem e aqui está o Y, ok? Então, neste caso concreto nós temos aqui o Y. E neste momento o nosso objeto é facilmente movível no eixo do Y. No entanto, se nós bloquearmos aqui o Y, isto é, retirarmos esta seleção daqui, o que iria acontecer por defeito seria o seguinte. Reparem, a seta está a um ligeiro cinza, diferente do branco, mas no entanto vai-me permitir à mesma movimentar neste eixo. Ora, o que acontece genericamente é o seguinte. Se nós não quisermos que o nosso objeto se movimente no Y, bom, nós vamos com certeza estar a querer que ele se movimente ou nos outros dois eixos ou em apenas um. E eu chamo a atenção para este aspecto porquê? Porque se eu agarrar agora no meu objeto, eu posso movimentá-lo e iam de reparar que eu não consigo movimentá-lo na vertical, ok? Se olharmos aqui para as coordenadas que aqui estão, eu vou colocar o Y na zero, ok? E neste momento o eixo Y está no zero. Significa isto que se eu aqui movimentar, reparem, o centro do cubo está precisamente ali. Agora reparem o que acontece quando eu tento movimentar, aqui vou colocar desta forma, quando eu tento movimentar o meu cubo. Eu não consigo desta forma livre movimentá-lo no eixo do Y porque ele está bloqueado. Ora, nesta circunstância, devemos ter sempre em conta que, quando manipulamos o gizmo, nós temos a possibilidade de alterar a posição que ainda assim está bloqueada. No entanto, se quisermos movimentar desta forma, não temos possibilidade de movimentar na vertical, neste caso em concreto. Então, por defeito, o que nós podemos fazer é, quando queremos movimentar um objeto, por exemplo, na profundidade, isto é, no eixo azul, que é o eixo Z, nós retiramos a seleção de todos os outros eixos e deixamos ficar só o Z. E assim teremos toda a segurança de agarrar no nosso objeto e movimentá-lo e ele vai apenas movimentar-se como se estivesse em cima de um trilho, ok? Vai movimentar-se apenas nesta forma. Eu aqui, neste caso, agarrei no objeto, isto é, cliquei e estou a pressionar o botão do rato e estou a movimentar o meu mouse da esquerda para a direita, de atrás para a frente, etc., até atingir a posição que eu desejo. À semelhança do que acontece também com a rotação, o que acontece é que é o seguinte, se eu agarrar o meu objeto e pressionar a tecla Shift, ele vai passar a saltar de 10 em 10 unidades, ok? Neste caso, estamos a falar em centímetros, ele vai ali saltar de 10 em 10 unidades. E é também um mecanismo que nos pode facilitar a vida quando se trata de movimentar os objetos. Vamos aqui ativar novamente e vamos fazer aqui mais algumas experiências. Neste caso concreto, estávamos a fazer o movimento. Vamos aqui fazer o Scale e vamos também apenas aqui no Y. Vamos verificar o que é que acontece. Reparem, eu, ao fazer aqui este movimento, o que vai acontecer é que, independentemente do eixo que eu usar, estranhamente o meu objeto vai se movimentar ou vai crescer em todas as partes. Ora, isto acontece porquê? Porque eu ainda estou a trabalhar numa primitiva, ok? E nós facilmente identificamos aqui pelo aspecto do cubo. Este efeito de redimensionamento só vai ter lugar quando nós passarmos o objeto editável, ok? Make Editable ou pressionar a tecla C. A partir deste momento, o que acontece é o seguinte. Vamos aqui verificar, ok? Ele continua aqui a expandir-se na vertical e não o deveria fazer porque estamos aqui com o eixo, ou melhor, estamos apenas com o eixo Lipson, vamos tentar aqui na horizontal. Na horizontal ele não deveria fazer a sua ampliação. No entanto, ele faz. Ora, eu quero chamar a atenção aqui, no caso do Resize, nós podemos aumentar todo este nosso objeto de uma vez só, da seguinte forma. Se clicarmos aqui com esta opção ativa, se clicarmos por cima do objeto e arrastarmos, reparem o que é que acontece aos quatro cursores do gizmo. Eles ficam todos laranja, significando isto que todos eles estão ativos. Ora, se eu agora retirar daqui o X, vamos ver o que é que acontece. Reparem, no X o meu objeto não é redimensionado, isto é, não é alargado nem é encolhido. Ora, obviamente se eu ali anular o Z, ele só vai aumentar e reduzir na vertical, ok? Portanto, chamo a atenção para este aspecto que é fundamental, que é o facto destes impedimentos aqui nos eixos apenas bloquearem quando nós estamos a utilizar aqui um movimento mais livre e não o gizmo, ok? O gizmo por si próprio não fica bloqueado. Um outro aspecto também muito interessante na modelação 3D, neste caso concreto do C Sharp, é a possibilidade que nós temos de alterar o posicionamento do gizmo. Ora, eu vou fazer o seguinte, vou criar aqui uma nova cena e vou adicionar um novo cubo. Neste caso, para isso, vou fazer aqui File e fazer um Close All. Close All ou Close, neste caso, porque apenas tenho um documento aberto. Eu posso ter vários documentos abertos dentro do meu Cinema 4D. Neste caso, se eu fizer aqui um Close All, ele vai fechar todos os documentos, mas por defeito vai criar uma nova cena, ok? Vou clicar aqui que não quero gravar, até porque não poderia ter essa possibilidade com esta versão de demonstração e vamos ter aqui a nova cena. Vamos adicionar novamente aqui um cubo. E agora vou fazer o seguinte, vou fazer aqui um clique com o botão do meio do rato, neste caso com o botão da Mouse Wheel, para que automaticamente fique aqui com 4 painéis. Ou então posso vir simplesmente aqui a Painéis e colocar aqui no Arrangement, colocar aqui 4 Views. E para que é que eu quero ver as 4 Views? Bom, neste caso concreto, para mostrar o que é que significa, então, alterar o cursor do gizmo. Ora, como nós já tivemos a ocasião de ver, por exemplo, na rotação, quando nós rodamos, e eu vou aqui alargar um bocadinho, só para vermos um bocadinho melhor aqui em cima, ok? Quando nós rodamos aqui o nosso objeto, ele está a rodar num eixo que é um eixo central. Isto é, é como se nós tivéssemos aqui um ponto no centro, como podemos ver, e quando rodamos ele roda em torno desse eixo. Ora, imaginemos nós que eu quero alterar esse eixo e colocá-lo, por exemplo, aqui encostado ao topo. Nós aqui estamos a ver a parte do topo, eu estou a dizer topo, Ora, claro que se eu quiser colocar no topo o meu gizmo, eu terei que olhar aqui para este espaço em baixo. Isto é, nós temos aqui esta perspectiva do nosso cubo. Eu vou aqui centrar um bocadinho melhor, ok? Mais ou menos, mais ou menos, qualquer coisa, ok? Aqui já estamos a mexer em muita coisa. Vamos fazer aqui Ctrl-Z até voltar à posição correta. Ok, vamos fazer várias vezes Ctrl-Z até voltar à posição correta. Temos aqui o nosso objeto visto de frente. No entanto, o que é que eu quero fazer aqui genericamente? Eu quero colocar o cursor, ok? Seja ele o de movimento, de scale ou então de rotate, eu quero colocar o meu cursor, não aqui centrado neste ponto, e reparem que ele está centrado no cubo, mas sim colocado aqui no topo, ok? Ora, para isso eu vou fazer o seguinte. Eu tenho aqui esta pequena opção, na qual eu vou clicar, e a partir do momento em que eu clico nesta opção, o que vai acontecer é que o movimento que eu fizer ao meu gizmo, ok? Ele ali está a movimentar o meu objeto. Então vamos fazer o seguinte. Vamos retirar daqui a seleção do objeto, ok? Vamos aqui clicar fora. Vamos clicar aqui no objeto, ok? E vamos aqui ver... Ok, vamos aqui clicar aqui, mas vamos editar o nosso objeto, ok? Vamos aqui fazer um editar. E agora reparem então o que é que acontece. Se eu tiver esta parte aqui ativa e tentar movimentar o meu gizmo, o que vai acontecer então é que eu posso movimentar o meu gizmo, neste caso, sem movimentar o objeto. Isto porque, apesar de estar ali o objeto selecionado, ok? Tenho aqui esta opção ativa. Se eu retirar esta opção, eu ao movimentar o meu gizmo, vou movimentar também o objeto, ok? Se eu quiser alterar o posicionamento do gizmo, então eu terei que ativar esta opção e movimentar. Ora, qual é o efeito prático que isto vai ter? Reparem, quando eu agora selecionar, retirar daqui a seleção, e voltar a selecionar aqui a rotação, eu neste caso já vou estar a rodar o meu cubo em volta deste eixo, ok? E portanto reparem a diferença. Em vez de estar a rodar no eixo central, vamos-lhe chamar assim, ou num ponto central do meu cubo, eu já estou a rodar de acordo com o local que eu escolhi. Obviamente que eu posso aqui, vou fazer aqui um clique com o botão do meio, do rato, e reparem onde está o meu gizmo localizado. Está no topo aqui do meu espaço. Ora, eu posso simplesmente selecionar aqui isto e movimentar o meu gizmo, por exemplo, ali para aquele cantinho. Vamos lá ver se ele ficou mesmo no cantinho. Vamos aqui aproximar, ok? Vamos acertar aqui um bocadinho melhor. Eu vou acertar aqui na horizontal, neste caso vou selecionar aqui este espaço e vamos acertar ali, mais ou menos, ok? Ora, o que é que vai acontecer então? Quando eu seleciono ou retiro daqui a seleção e volto a selecionar aqui para rodar o meu cubo, reparem o que é que acontece? Ele vai rodar tendo em conta aquele eixo, ok? E portanto esta é uma das formas que nós temos alternativa e muitas das vezes a fundamental para nós podermos movimentar os nossos objetos. Este tipo de funcionalidade tem, em meu ver, uma particular importância é quando chegamos à fase da animação. E porquê? Vou dar aqui um exemplo muito rápido e que depois, a seu tempo, nós teremos a ocasião de explicar melhor. Eu vou fazer aqui um Close All, No, e vamos fazer aqui a agregação de dois objetos, duas cápsulas. Depois eu já vou explicar nos próximos vídeos o que cada um destes objetos é. Reparem, eu tenho aqui uma cápsula que eu vou colocar aqui vista de lado e vou copiar esta cápsula e criar uma ou outra. Tenho aqui duas cápsulas. Agora o que é que acontece com esta cápsula? Eu vou colocar a cápsula aqui dentro. E reparem, temos aqui duas cápsulas que eu vou agora colocar aqui desta forma. Duas cápsulas centradas desta maneira. Chamo a atenção também que na navegação aqui nos viewports nós podemos pressionar também o F1. O F1 mostra a perspectiva. O F2 automaticamente mostra o top. A tecla F3 mostra o right. A tecla F4 mostra o front. E a tecla F5 mostra os quatro. Portanto, vamos clicar aqui em F1 e reparem, temos aqui duas cápsulas. Vamos aqui clicar, como deve ser. Ok, muito bem. O que vai acontecer é o seguinte. Se eu quisesse transformar estas cápsulas como se fosse um braço e a parte do antebraço e do braço, Ora, o que é que iria acontecer? Eu teria que alterar aqui a localização do meu gizmo. Vamos ver se conseguimos fazê-lo. Reparem que eu estou a tentar fazê-lo desta forma e não está a funcionar. Porquê? Porque eu não tornei os meus objetos editáveis. Então vamos selecionar os dois objetos e vamos clicar em Make Editable. E agora sim, reparem então o que é que vai acontecer. Eu vou selecionar o primeiro e vou alterar o gizmo para uma área mais de topo. Ok? Então vamos aqui movimentar ali para cima. E no segundo, eu vou movimentar aqui diretamente para a zona que seria o cotovelo. Ora, vamos aqui pressionar F3 para irmos ver aqui o gizmo a ser colocado ali no centro daquela interseção entre os dois objetos. Ora, o que acontece agora é o seguinte. Assim que eu largo aqui este meu espaço, reparem o que é que vai acontecer quando eu pressionar F1 e voltar aqui ao espaço anterior. Como eles estão aqui do modo parent, significa que se eu mover a cápsula de cima, ela vai mover por completo. Se eu mover a cápsula de baixo, ela vai se mover como se estivesse ali naquele cotovelo. Ok? E penso que desta forma já dá para perceber a importância da alteração do posicionamento do nosso gizmo, do nosso eixo, dentro dos nossos objetos. Então, eu vou fazer o nosso gizmo. Tchau.